Oi pessoal, para fazer esse suco aqui uma delícia, suco é quase uma vitamina, né? Eu vou estar usando aqui, pessoal, no liquidificador, vou estar usando 13 morangos, ó, só que eles estão congelados e são imensos, olha que lindos, 13 morangos. Aí nós vamos estar colocando aqui e vou colocar um copo de leite, olha, é um copo desses grandão, não sei quanto mediu, mas é um copo bem grande. Vamos estar colocando e se for pouco esse leite, eu vou pegar mais um pouquinho e também vou estar colocando, olha, aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado, só que eu não vou pôr tudo não, viu pessoal, é só para dar mesmo um pouquinho, olha, um pouquinho de doce só, aí já tá bom, aí se vocês quiserem pôr mais, aí fica a critério de vocês, tá bom? E é só isso que nós vamos bater aqui, pôr meu liquidificador mais para cá e vamos bater, bora lá. Pessoal, ele emperrou, meu liquidificador é bem fraquinho, vou mostrar para vocês, ele não conseguiu bater, olha, tem morango aqui ainda inteiro, tá vendo? Pode ser que algum encaixou embaixo, mas o que eu vou fazer, eu vou colocar mais meio copo de leite, olha, meio copo de leite, vamos pôr lá e vamos ver se agora vai, bora lá. Aí sim, pessoal, um copo e meio então, tá? De leite, olha que delícia, ficou bem grosso, derramei aqui. Ai meu Deus, eu só faço desordem, gente. Olha, agora vamos estar colocando aqui para a gente ver. Olha para vocês verem como fica grosso e bem geladinho, né, que os morancos estão todos congelados, olha pessoal, deixa eu mostrar para vocês a consistência, olha aqui pessoal, deixa eu pegar o copo mais perto para vocês verem como fica grosso, olha, gostoso, ó, bem geladinho, uma delícia. Aí vamos ver aqui quanto que vai dar. Olha como que rendeu. E não vai dar para pôr tudo nesses copos, eu vou ter que pegar uma jarra para mim estar colocando. Olha pessoal, que maravilha. E esse foi o vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não se esqueçam de deixar um joinha, e se inscrevam no canal, ativem o sininho para que o YouTube notifique vocês a cada vídeo que eu postar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço em todos e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti